Como não ficar com a calça apertada vendo isso aqui? É impossível, é impossível! Olá! Sou o Dabinho! Estamos de voltinha! Estamos de volta com o canal Capitão Nemo, seu canal favorito! Depois do Felipe Neto, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro! E do outro! O resenho de Evil, do Nostalgia, do todo mundo! Olha minha irmã ali, ó! Ótimo! Você conseguiu, Yozakura! Estou toda pegando fogo e pronta pra ir! E minhas mãos estão prontas também! Sai de perto da minha irmã! Aperta, aperta! Aperta o seu peito, aperta o seu peito! Hummm... Ainda tá... Tá se fazendo de difícil, entendi! Você é bem livre, não é? Aperta o seu peito... É? O que você quer dizer com o livre? Eu fico apertando os peitos todo o tempo! Isso é o que você estava... Isso é o que você estava pedindo! Isso é isso que você está perguntando! É isso que você está perguntando! Mas... É... Quer dizer... Tem mais do que isso! Sempre tem! Hã? Hã? Bem... Eu não estou só apertando peitos... Por apertar peitos... O que você está fazendo? 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 Isso é como eu comunico, sabe? Eu também! Bela desculpa! Eu também! Eu fico mais amigável com as pessoas desse jeito! Eu também! Bela desculpa! Então se um dia você me vê na rua e eu... Não! Não! Mas no vídeo você é deletado! É só um jeito de dizer! Puta, vai ter as noticiárias falando! O garoto vai apertando o peito de meninos! Mas eu suponho que isso faz sentido da sua perspectiva! Quê? Ela concordou? Ótimo! Pô! O quê? Pô, certo! Você quer começar agora? Eita! Eu vou começar a luta assim, do nada, sim? Sim! Oxe! Mas já deu um tremelique! Vamos agarrar com nossas vidas! Isso quer dizer! Batalhar com suas vidas! Sakura! Antes! Desculpa! Fiquei confusa! Bem! Se liga aí! Porque lá vou eu! Se liga aí! Tipo, do nada! Se liga aí! Se liga aí! Tipo, do nada! Se liga! 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 Prich bait! A Dunlous! Achando que a gente ia falar de... Achando que a gente ia jogar D individually! Ele vai falar de vingadores e aí só tem uma garota com uma luva grande Você não fica desconfortável porque tem uma garota que parece a sua irmã É um jogo que tá sendo... as garotas se despedindo E eu, seu amigo, fico tirando a roupa dela Ela parece meio louca quando era criança, viu? Só que... Ele não piorou, não! Tipo... Não sei o que tá jogando, viu? O que tá jogando? É só a cara dela que parece... Gente, ela não tá conseguindo bater, eu não sei o que tá acontecendo É certo, tem que apertar o botão, né? Existe uma coisa chamada botão A roupa dela nem muda muito, né? Tipo, ela só deixa mais aberta assim, ó Ah, a roupa de todos do Hanzo no mundo Ela é Sanji Gente... Sanjiku Ela é Sanjiku É o Sanji versus o... O Tanks Também Qualquer outro... Doomfist, é... Doomfist A luta do Seko e Sanji contra Doomfist Quem é? Top 10! Batalhas de anime! Número 1! Thanos versus Sanji! Que isso? Quem vence? Quem vence? Quem dá mais? Quem dá mais? É que tem a... Tem o site lá... O canal que faz... Top 10? Batalhas idiotas que eu vou colocar no Top 10, mas engano... Ó o Paraná! Ó o Paraná! Ó o Paraná! 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 Vamos no Paraná! Eiii... 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 É assim que você quer? Não vou morrer nada aqui ó... Que é Cabra da Peste! Que é você? Cabra da Peste! Aqui ó... Agora o bagulho vai ficar... Cabuloso pra ela... Agora o bagulho fica... Cabuloso! É que eu já podia ter me transformado nos outros poderes e vencido ela... Mas eu acho muito sem graça que eu tô fazendo toda hora isso... Acho que tem que tipo... Tem que ser igual animeta aqui já... Tem que já fazer as... Tem que ter umas lutas... 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 Não sei não... É só... Haaaaaaaaaaaaaah... Alguma coisa... Paraíso Inferno! Arte Ninja! Luva do Infinito! Falco! Blut! 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 Matou! Oh a sorte aqui! Ele tá muito bom meu! Eiii... 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 Matou! Oh a sorte aqui! Eiii... Eiii... Esse vidro é o vidro mais resistente do mundo! Esse grito! Foi muito fácil isso! Chega mais! Foi... Foi moleza! Muito bom o Joguinho! Rodolfinha mandou bem! Joguinho! Punch! Ah, é você! Essa batalha... É minha! Sim! Sim! Você chutou minha bunda! Bom, foi um sucesso... Um brinde! Um ponto... Um ponto pro seu sucesso! Mas... É meio estranho... Eu só quero... Lutar mais com você agora Sagar... hehehe! Você também! Hins! Sim! Eu sinto do mesmo jeito! Foi assim desde a batalha que a batalha de Shinobi Royale começou Eu pensava que lutaram sempre fazer as pessoas hoje se odiarem Mas parece que nós nos entendemos melhor agora Bem, nós tivemos alguma luta Nós fomos com tudo Não tem uma melhor mais íntima de conhecer a outra Logo logo a irmã do Vita deixando a outra pegar no peinão Não se preocupa que tem um jeito de se conhecer mais Eu não sei se eu sigo bem a sua ideia, mas eu não odeio esse sentimento Eu nunca imaginei ser amiga com o inimigo que seria tão maravilhoso O que o mestre Kurokage diria sobre isso? Essa é a minha própria conclusão, mas ele aceitaria ela? Todas as garotas já estão assim mesmo Ele vai bater naquele velho O velho tá arado lá que nem lembra de mim Eu vou bater nele, não vai lembrar mesmo? Ela já está começando a ficar meio que... Vamos matar o velho Já queremos é dar um porralo no velho Manda aí pro saco O cara tá vendo em lembra de mim, meu Icaruga Eu tenho uma questão, uma pergunta antes que nós lutamos Vai em frente por a cama Sua amiga na favela era Yomi? Sim, era ela Entendi Que coincidência Ela foi minha amiga de infância Então, que tal você parar com os planos pra redesenvolver as favelas? Isso é outra história E eu é uma shinobi do mal Como uma shinobi do bem, eu não posso ajudá-lo Isso é só Isso é muito cruel Como eu te disse antes Se você quiser pedir alguma coisa para mim Você tem que me derrotar Porrada Certo, eu entendo Eu vou te derrotar então Pela Yomi Bom Você ainda usa sua espada para aqueles que ligam para você, parece Murakuma Murakuma, você me pare Me mostre sua força Icaruga Nossa, a primeira luta de hoje que faz um pouco mais de sentido É o motivo É, tem um motivo até Não é aquele motivo que É, vamos nos matar Não é Mas Comprar das ordens do bolinho Eu sei como que é ser um adulto de verdade Eu acho que ela está comigo Nossa, a manota Eu tenho maior medo essa faca dela Cheia de Por que só falta cheio de sangue E eles começaram a lutar assim Ai meu Deus Olha o panda Panda man Panda Eu amo pandas Sabe o que eu amo mais do que pandas? O que? Gameplay de ser anacagura do capitão nao Opa Eu vou lá não vai que me inscrever no canal Aê Porque eu quero ser um Sona Um Sol Porque você é muito inteligente menino Faça isso mesmo Eu quero ser um somnabinho Sonnabinho 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 Esses pandas não são bons Eles não gostam de capitão nabo Eu gosto Então não você gosta Não vou bater assim Vai ser muito fácil montar por causa desses outros Capitão nabo é o melhor canal que existe nesse mundo Eu já vou lá me inscrever Já vou lá clicar no botãozinho de inscrever vermelhinho Já vou lá clicar no sininho Eu já vou lá comentar Vocês são os melhores Nos comentários Eu já vou contar pra minha mamãe e meu papai É que eles não fazem nada de errado E eu vou indicar pros meus amiguinhos É assim que se faz criança inteligente Transforma Vai morrer Eu to tentando Transformação Shinobi Agora são os efeitos sonoros Puxa O design de som de filme de jogo é muito impressionante Pra criar som eles vêm tocar da coisa Eles usam uns apetrechos mal ou nada a ver assim Eu tava vendo um vídeo um dia tipo, acho que não foi assim Tinha um cara fazendo de uma empresa de somoplastia assim Fazendo uma ceninha lá Era um carinha lá pescando assim e tal Os caras tem uma técnica mal X pra fazer os barulhos tipo de mara O cara tá pra frente sim O cara puxa no peixe assim do barco Mata esses... Eles ficam usando uns panos assim tipo Auuuuuuu Auuuuuuu Solta os cachorros Solta os cachorros O cachorro não tá pegando Ah 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 Perfeita Ai, eu acho que ela me deu um bar que tá no ar KOTARO 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 ARAO KOTARO 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 Eu tô tentando, mas ela me para de me bater e aí ela tem pra fugir Ah KOTARO KOTARO Ae menino! Agora é só porrada Ele tentou usar o especial Eu tentei usar o especial Usou o especial que não tinha bola Eu olhei e falei, por que não tem borrada especial? Tá acontecendo, tá acontecendo Esqueci Dá uma porradinha Dá uma porradinha nada Vou pegar os itens Opa Você não precisa de alguém Só bate Eu quero pegar os itens Eu gosto dos itens Eu quero fazer um especial Vai embora? Vai embora? Tira minha roupa, agora ficou sério Vai embora Já está quase toda pelada Mas pelo... Antes de você lá, não esquece Oh! Vamos! 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 Não pode nem É... É... É uma boa coisa Fênix Ela foi pegada Ela foi pegada Fênix Mata ela Auuu... Aham, aham, mataam Aham, aham Gassi O meu Deus, eu não tenho muito bom Eu não faço um homem Eu não tenho muito bom Eu não tenho muito bom Falou Não Estou bom Eu venci 15 Sem chance ainda não Eu não posso perder Eu tenho que vencer essa luta Para proteger a cidade natal da Yomi Ikaruga Já é o suficiente Eu vou pedir para o meu pai preparar O projeto de reconstrução Sério? Meu cabelo está tremendo As favelas são minha cidade natal também Além disso Se eu não ceder Você não vai parar de lutar Enquanto você morrer E eu não quero matar você Eu quero lutar com você de novo Você e a Yomi também Eu gostaria também Eu não só gostaria de lutar Mas eu gostaria de De juntar De jantarmos Nós duas E conversarmos todos os dias De novo Eles querem jantar juntas Eles querem jantar juntas Eu estou com frio Isso é muito para pedir Ixi Não Isso parece adorável Tira uma Ai meu Deus Bota a vasca Murakura Murakura Não importa se é bem ou mal Nós três devemos passar tempo juntas Como shinobis amigados Ae Ae Dioguinho Ae Capitão na A O melhor canal do Brasil No próximo episódio No que da Próximo Iiii Quem falta Quem falta Quem falta Quem falta A menina esquecida né Falta ela Eu vou morrer umas cinquenta vezes Eu vou morrer umas cinquenta vezes Ae Ae Ae